Ainda vale a pena comprar um iPhone 6 em pleno 2021? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Mas antes, antes de tudo, tem a vinheta, né? Mas seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Pedro Henrique e antes da gente partir pra esse vídeo de hoje, vou pedir só uma coisa pra você. Pra você se inscrever no canal, deixar seu like aqui embaixo e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela agora, via QR Code. Ou seja, basta você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que você já vai ser redirecionado diretamente pro meu perfil do Instagram. Ou seja, olha que facilidade, né? Só apontar a câmera do celular e já vai ser diretamente redirecionado pro meu perfil. Mas agora mudando de assunto, de fato, o iPhone 6 é um smartphone muito, mas muito bom. Até hoje ele tem um desempenho muito bom, uma câmera muito boa, uma tela muito boa, uma bateria, que assim, é uma bateria consideravelmente pequena, mas pro iPhone 6 atende perfeitamente. Com as otimizações do iOS, ele consegue chegar no final do dia, dependendo do seu uso, tranquilamente com um pouquinho de carga. Mas ao mesmo tempo é um smartphone muito bom e ao mesmo tempo já é um smartphone um pouco mais defasado, porque ele foi inicialmente lançado em 2014. Ou seja, já tem 7 anos de existência esse smartphone aí. Que logicamente pra gente saber se vai realmente compensar comprar um smartphone desse em 2021, a gente tem que primeiramente avaliar a ficha técnica dele. E já indo pra parte de tela, esse smartphone vem equipado com uma tela de 4,7 polegadas, que sim, é uma tela consideravelmente pequena pros dias atuais, porque hoje em dia a tendência do mercado é as marcas ir aumentando cada vez mais as telas. E esse tem uma tela de 4,7 polegadas. Então, pra você que tá se interessando por esse smartphone, fique ciente que a tela dele é consideravelmente pequena pros dias atuais. Sendo que essa tela vem equipado com uma resolução de 754x1334 pixels. Ou seja, basicamente um HD+. Não chega a ser uma resolução muito cabulosa, uma resolução muito avançada pros dias atuais, mas também não é uma resolução muito ruim. Então, acho que pro dia a dia, e principalmente se tratando de um smartphone de 7 anos atrás, dá pra usar tranquilamente. Já na parte de desempenho, esse smartphone vem equipado com um processador Apple A8, que é um processador muito, mas muito bom mesmo. Já na parte de memória RAM e armazenamento interno, esse smartphone vem equipado com 1GB de memória RAM, e a questão de armazenamento interno pode variar. Por exemplo, essa versão da ficha técnica que eu tô avaliando ele aqui, vem equipado com 128GB de armazenamento interno. Então, o armazenamento interno pode variar de cada versão. Mas a gente sabe que esse 1GB de memória RAM aí, mesmo o sistema da Apple sendo muito bem otimizado, a idade chega. Você não vai poder, por exemplo, manter um multitarefas igual do iPhone 11, do iPhone 12, mas você vai conseguir ter um multitarefas interessante. Já indo para a parte de câmeras, esse smartphone vem equipado com apenas uma câmera traseira de 8MP, uma câmera frontal de 1,2MP. Já na questão de gravação de vídeo, esse smartphone filma no máximo em Full HD a 60 frames por segundo, e com a câmera frontal ou câmera de selfie, no máximo em 720p a 30 frames por segundo, ou em HD. Então é uma questão de gravação muito interessante, principalmente por estar se tratando de um smartphone de 7 anos atrás, que tem smartphone dos dias atuais, que não filma em Full HD a 60 frames por segundo, hein? Mas já partindo para a parte de bateria, o iPhone 6 não é um smartphone que tem uma bateria muito grande, é uma bateria de apenas 1810 mAh. Mas como eu falei no início do vídeo, dependendo do seu uso até hoje, você consegue chegar com um pouquinho de carga no final do dia com essa bateria que você vai conseguir fazer isso graças ao sistema operacional da Apple, o iOS, que é de fato um sistema operacional muito bem otimizado, que mesmo com a bateria muito pequena, igual a bateria do iPhone 6, ele consegue gastar muita pouca energia e te trazer muito rendimento. Mas agora sem mais enrolações, vai realmente compensar comprar um iPhone 6 em 2021? Assim, na minha opinião, você que é uma pessoa que quer usar esse smartphone no dia a dia, comprar para usar o WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, assim, por parte do Facebook, YouTube e Instagram, você pode usar tranquilamente, mas você só não vai poder usar o WhatsApp, porque nesse ano de 2021 o iPhone 6 já perdeu o suporte, você já não consegue mais instalar o WhatsApp nesse smartphone. E também a Apple anunciou que nesse ano de 2021 encerrou o suporte de atualizações do iPhone 6. Então como você viu, é um smartphone que a idade está chegando, que as coisas já estão deixando de ser compatíveis com esse smartphone, a Apple já encerrou o suporte dele. E eu acho que não é mais um smartphone tão legal para você gastar o preço que eles estão anunciando ele, porque é um smartphone que você encontra anúncios pela internet por R$ 1.300, sendo que com um pouquinho mais de dinheiro, você pode pegar o iPhone 7, por exemplo, o iPhone 8, que são smartphones mais modernos e tem um processador mais avançado, uma tela mais avançada, uma câmera. A Apple ainda continua atualizando eles, então, está interessado em comprar algum smartphone da Apple? Tenta olhar do iPhone 7 para frente. Mas já você que não quer comprar esse smartphone para usar só o WhatsApp, você pode comprar ele tranquilamente para usar o Instagram, o YouTube, que ainda é um smartphone muito, mas muito bom, inclusive para jogos, que ainda roda bastante jogos atuais. Mas aí, lógico, a escolha vai ser sua. Vou estar deixando o link de compra desse smartphone aqui na descrição e se eu conseguir achar do iPhone 7, do iPhone 8 e do iPhone XR, que está um pouquinho mais caro, mas eu vou estar deixando tudo aqui na descrição para você conferir, beleza? Agora eu quero que você me conte o que você achou desse iPhone 6. Como eu falei, é um smartphone muito bom para os dias atuais, ainda tem um desempenho muito bom, uma câmera muito boa, mas o WhatsApp não pode mais ser instalado nele, então aí começa a ficar difícil, né? Mas sem mais enrolações, obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo de hoje e é lógico, eu te vejo no próximo vídeo, né? Valeu!